Você baixa o aplicativo e entra em qualquer sala VIP do universo. Esse vídeo japonês vai abrir a carteira dele e mostrar quais cartões de crédito eu uso e o porquê eu uso tanto cartão de crédito e todos eles, como eu falei pra vocês, tem alguma coisa diferente pra ser utilizada. Então pra vocês aprenderem a ser boyzão, mostrar pra vocês nesse vídeo todos os segredos dos cartões de crédito. Sejam muito bem-vindos a Investir e Coçar, o canal mais gostosinho que fala sobre investimentos, cartões de crédito, salas VIPs, nasceram do sol em Madrid, entre muitas outras coisas. Nesse vídeo eu vou abrir minha carteira pra vocês, pra mostrar o que tem aqui dentro. Vocês sabem que a carteira de investimentos, infelizmente, o japonês não pode abrir por conta da minha certificação Ancor, que mais já já vamos resolver esse bagulho aí em Brasil. Mas hoje, essa carteira aqui eu posso mostrar pra vocês e é um bagulho muito doido, porque antes, Brasil, só tinha cartão colorido. Era um orgulho ter cartão colorido, porque da onde eu vim só se tem cartão colorido, Brasil. Então, era um vermelho, outro roxo, outro verde, outro branco. E hoje, olha o bagulho. Hoje, o menos preto que tem é esse cara aqui, que é o Amex. Eu vou mostrar pra vocês, porque eu uso cada cartão de crédito, né? Então, hoje eu tenho alguns cartões de crédito. Inclusive, essa sala VIP aqui, a gente não precisou usar um, mas poderia. Que eu vou contar pra vocês, que eu tô viajando de executiva. Então, pra quem não sabe, nem dá pra viajar de executiva. Tem cartão de crédito de boa. E aí, Brasil, hoje dá pra você fazer muito dinheiro com cartão de crédito também. Principalmente comprando em determinadas promoções, depois vendendo em alguns sites que eu vou mostrar pra vocês também nesse vídeo. E aí, Brasil, muita gente pergunta, Nossa, mas pra que cartão caro? Pra que cartão preto e tudo mais? Hoje, primeiro lugar. Pra onde eu tô e onde eu quero ir, precisa ter. Não tem jeito, todo mundo tem. E, obviamente, Japão precisa ter também. Então, já faz uns três anos, mais ou menos, os japonês já têm conseguido pegar os cartões de poesão e tudo mais. Fazer parte desse mundo todo, que eu já vivo há bastante tempo. Só que eu tô transformando toda a minha realidade pra isso, né? Então, pra isso tudo, como eu falei pra vocês, tem vídeo de executiva, tem que ter isso aqui, tem telefone, enfim. Tem milhões de coisas que tem. Eu tenho um vídeo que virar isso falando que tem que ter telefone. Mas é que pegou parte da conversa só, tá bom? Mas vamos trocar uma ideia sobre isso também. Então, Brasil, sobre cartão de crédito, eu vou mostrar pra vocês aqui os cartões de crédito, porque eu tenho cada um deles, tá bom? Então, ó, vamos começar aqui com esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o da Latam. Então, como eu vou sempre pra São Paulo de Latam, e às vezes internacionalmente também, esse cara me deixa fura fila, além de ter seis upgrades da Economy Premium pra executiva. Então, é caro a anuidade, mas vale a pena só de não ter que pegar fila, colocar a mala em paz, é muito tranquilo. Então, é caro, como eu falei pra vocês, mas, ao meu ver, o japonês se viaja muito, vale muito a pena ter esse cara por esses dois motivos. Primeiro, é ter esses embarques preferenciais da Latam, que já, inclusive, salvou muito eu e a Danizinha. E também por ter esses seis upgrades da Economy Premium pra executiva. Então, esse aqui é um dos primeiros. Eu quase não uso ele pra compra, tá bom? O segundo, Brasil, esse cara aqui, ó, tá vendo? Esse cara aqui, Brasil, é o bichão. Esse é o bichão dos bichões. Esse aqui, a gente usa, quando tem aqui, ó, Elon King Diners Club, pra te dar acesso ilimitado a Private Pass. Então, por exemplo, essa sala que eu tô, que é do Baraha, chama... Tá aquela catiga, depois vocês botam aí qual sala que é, ele... dá direito a Private Pass infinito. Antes era lá onde que, que era da mesma empresa, agora passava pro Private Pass. Então, você baixa o aplicativo e entra em qualquer sala VIP do universo, porque antes, a Danizinha tinha um monte já, né? Só que, às vezes, a gente fala assim, porra, será que vale a pena? Cinco minutão? Será que vale a pena tomar uma aguinha lá só? E hoje, a gente nem precisa pensar. Só entrar, passar, e aí você fica ali, beiradaço. Aí, eu vou deixar os dois últimos que eu mais utilizo aqui. Eu vou deixar os três últimos, né? Que tem um aqui, que eu vou mostrar pra vocês, e vão entrar em choque com o último. Esse cara aqui, ó, que é o da XP ainda, o japonês utiliza, mas só por conta da bandeira. Então, não tem nada a ver com a XP, mas com a bandeira. Então, se tiver Visa Infinity, ele te dá compra protegida. Então, você pode, por exemplo, comprar uma coisa mais cara na internet, que dá mais pontos pra vocês. Se a gente tem promoção, você compra o mais caro em um mês. Se você achar uma coisa igualzinha, mais barata, ele te devolve essa diferença. Então, o Visa, eu só uso pra isso, tá bom? Eu vou mostrar esse aqui também, ó, que é o Amex, que você precisa tampar o número. O Amex Zera, esse Amex Zera aqui, ele é o que, Brasil? Eu vou mostrar pra vocês que é meu, né? Porque se não, fodeu, ó. Do japonês, mas o Amex, eu uso bastante pra sala VIP ser Amex aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também. Então, não é o mais fodão da Amex, mas no Brasil é um dos principais. Tem o mais fodão que é o Centurion, que aí antigamente só tinha Neymar, Beyoncé, que eu acho que na idade são 40 mil dólares ou 10 mil, salvo engano. Então, esse cara aqui eu utilizo pra participar de salas VIPs da Amex, principalmente em Guarulhos. Mas com o Pirate Pass agora em infinito, aí dá pra escolher. Você pode ficar no Latam, pode ficar no Dussafra, pode ficar no Mastercard, não é muito bom não porque todo mundo tem e aí fica muita gente e Amex também tá lotando bastante. Então, tá mais legal, mas mais ou menos agora. Pra viagem internacional a gente usa o BTG Brasil. Esse cara aqui é um dos melhores cartões hoje em dia. Inclusive, quem quiser, me avisa que a gente consegue fazer um tacaraca que tem que ligar pra vocês lá do meu escritório. Então, esse cara aqui porque eu utilizo principalmente pra compras internacionais quando eu viajo a gente tá usando só ele porque ele tem EOF Cashback. Então, pra quem não sabe EOF Cashback a gente tem que pagar EOF naturalmente quando tava fora e aí ele é 6,38 e esse cara que te devolve 5,27% por compra. Então, só esse ano deve ter economizado uns 500 mil reais e provavelmente nessa viagem vai pra uns 20 mil reais só de acúmulo de Cashback que esse cara me deu do BTG. Além disso, além disso tudo, você pode escolher também se você quer o Cashback, se você quer Olivello, Dots ou Esfera com pontos. Então, é um dos mais completos hoje em dia é o cartão modular e é um dos que a gente utiliza pra viagem internacional. Vou sacar aqui pra vocês a mesma coisa, ó. Tem que ir na... Diz que é 1 dólar, né? Mas eu tenho 10 pra multiplicar mais. Sempre é bom andar na carteira. Esse aqui é o último cartão de crédito que eu preciso tampar aqui também. Deixa eu ver. É esse cara aqui, ó. Tá vendo? Que é o pão de açúcar. Esse aqui eu não deixo nem na frente, deixo escondidinho aqui ou só no celular pra não passar vergonha, na verdade, na hora de sacar eu falo, meu Deus, o que é esse pão de açúcar, meu? Esse cara aqui ele é o que mais pontua por real. Então, ele pontua de 1 real pra cada um ponto 1 real então ele pontua um dos melhores pra acumular pontos esses caras. Então, pras compras do dia a dia todo santo dia o japonês utiliza o pão de açúcar igual eu falei pra vocês, não tá nem aqui na frente, tá aqui dentro, escondidinho pra ficar quieto, né? Esse aqui é o sujo celular pra poder fazer. Então, é basicamente esse set completo que o japonês utiliza pra poder fazer. Alguns tem anuidade aqui igual eu falei pra vocês, outros não, mas esses caras que o japonês usa pra conseguir acesso a Lavip, viajar bem, conseguir economizar, não tem muita coisa que participa do mundo de boyzão, mas se você precisar fazer que além de tudo isso também você consegue comprar e vender milhas. Muito, dá pra ganhar muito dinheiro. Então, esses dias eu comprei alguns milhares de milhares, foram milhares, né? Acho que eu gastei uns 10 mil reais comprando milha pra depois é que o japonês não vende, mas dá pra vender e dá pra ganhar uns 2 mil reais, 2, 3 mil reais a cada 5 mil reais de compra. Então, o bagulho é muito topzeira. Tem que aprender esse universo das milhas? Vou deixar aqui embaixo uma aula que eu fiz rapidinho pra vocês entenderem como funciona esse universo. Eu queria mostrar pra vocês e todo mundo, o ambiente, como eu falei pra vocês, topzeira demais, tá bom? Então, deixa o like se você gostou desse vídeo pra entender pra entender como funcionam esses cartões e sempre usem crédito se você tiver maturidade, tá bom? Se não tiver maturidade, se conheça primeiro pra depois entrar nesse universo que é muito topzeira. Um beijinho no fluido de carinho de vocês, meu nome é Denise Minhabara, deixa eu ir com os dados para começar.